Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que estejam bem! Eu sou a Promicaela do Seis Ciranda Cirandinho, Instituto Anjos Solidários. Vocês estão ansiosos para saber que música iremos cantar hoje? Estão! Então, levanta do sofá ou da cadeira e vem dançar comigo. Chama mamãe, papai, titia, vovó, quem vocês quiserem, tá bom? Para dançar conosco. Então, vamos lá! Era tão grande que um passeio era um passeio ao topo do pico dos Andes. Era uma vez um gigante, um gigante do Paço Grande, que era um nome também do nome. Um nome enorme que tinha barriguas galante. Laceda, pedroso, peixoto, cartoso, carvalho, cabral, cavalcante. Era uma vez um gigante, um gigante do Paço Grande, nome enorme que tinha barriguas no elefante. Que devorava o almoço, comia até o almoço, e ainda ficava com fome. Mas um gigante, um gigante do Paço Grande, um nome enorme. Que era um gigante, um gigante do Paço Grande, um gigante do Paço Grande, um gigante do Paço Grande. Seu irmão menor! Sem sinais rir! Era uma vez um gigante, um gigante do Paço Grande. Que beza um gigante! Que gigante do passo grande Parecia o passo de elefante Vamos cantar a música do rato Que lindo ratinho Vamos lá Rato tem rabo longo Todo rato tem para os pés Todo rato custa escurrando em resto Todo rato deixa rato Todo rato trai em mente Todo rato assusta a mente Os ratos andam em bando Os ratos são os ratos São os ratos bem malandros Mas sempre tem um que é diferente Tem sempre um que até surpreende a gente Esse rato que a gente compra É um rato que a gente gosta É um rato que é um inglês que cantar E na rua Só que o vidro é esse um beijo Um beijinho brilhante da lua Lua minguante Lua minguante Lua crescente Declaro ser o seu mais lindo amante Com você Com você eu quero me casar Fazer da noite escura O nosso altar Rato, meu querido rato Eu não sou assim Destino o trato Pra falar isso no trato Minha luz é passageira Porque eu sempre tô triste Mesmo que eu estou inteira Vem a nuvem me cumprir Ela se movim parceira É que lhe faz feliz Não me redonda Que cobre o amor Declaro ser o seu mais lindo amante Com você eu quero me casar Fazer do céu Com você eu posso voltar Rato, meu querido rato Eu não sou assim Destino o trato Para selar este contrato Minha sobra não dublada Sempre por um tris Desde quando estou parada Vem a brisa pedir ruim Ela se embriza Danada É que lhe faz feliz Para mim Brisa bacia Que destino o eado Que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante Eu quero me casar Fazer do vento Um gosto Rato, meu querido rato Eu não sou assim De quando eu trato Fazer do contrato Mesmo quando o sopro Põe Só a parede de uma casa Uma casa Não deixa a brisa passar Ela sim Dura a parede É que a parede Parede parada Que barra brisa Que destrói a luz E que cobre o ar Declaro ser o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Rato, meu querido rato Eu não sou assim Deixei no trato Para o Celeste Só trato Meu tijolos Não são de barro Mas não é difícil Se você não me casar Meu tijolos Se você não me segura Veio muito Sua ratinha Bem descuça Saberá para o que é Do sorte Com o carinho Que barra brisa Que destrói a luz E que cobre o ar E o seu mais lindo amante E com você eu quero me casar Na natureza Com a sua alta Rato, meu querido rato Eu que sou assim Deixei no trato Mas pela este contrato Com o carinho Está certeiro Com você eu vou ser feliz Mesmo não sendo Tanto que eu sou Rato, minha leita Ficou toda assim Sem jeito Esperando um grande Queijo Esperando um grande Um beijo Toda rata Tem cara de certo Toda rata Curte o escuro Lame reto Toda rata Peixe rastro Rata Praia em lentes Toda rata Suca gente Toda rata Olingando Desce Desce dessa árvore Menina Olha a chuva Olha o vento Ah, vó Eu acabei de subir Deixa eu ficar Vai Desce daí, menina Não tem medo? De cair e se machucar Cai não, vó E se cair O galho é baixinho E tá cheio de folhas No chão Eu não vou me machucar Desce dessa árvore Menina Agora Já 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 Desce daí Menina Desce dessa árvore Menina Eu vou chamar Sua mãe Já tô indo, vó Indo, vó Indo, vó Um beijão, crianças! Até a próxima! Não sobe em árvore, hein, crianças? Tchau!